Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza. Voltei trazendo mais um vídeo sobre o MEI, o Microempreendedor Individual. E neste momento nós iremos descobrir se o MEI é obrigado a declarar o imposto de renda da pessoa física ou não. Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que você em algum momento já fez. Muitos fazem constantemente essa pergunta e é isso que a gente vai ver neste vídeo. O que determina se o MEI precisa ou não declarar o imposto de renda da pessoa física é o seu lucro, seus ganhos, entre outros fatores também. Não é o fato da pessoa ser um MEI que obriga ela a fazer a declaração do IRPF, mas temos outros detalhes. Antes de continuar ainda com essas explicações, eu quero deixar bem claro que o IRPF, que é o Imposto de Renda da Pessoa Física, não é a mesma coisa que o DASN e CIMEI, que é aquela declaração anual de faturamento que o MEI faz. Esta declaração anual do DASN e CIMEI é obrigatória, independente do seu faturamento. Mesmo que você faturou zero, você não faturou nada, você deve declarar. O Imposto de Renda da Pessoa Física é outra coisa. O IRPF é uma declaração de renda da pessoa física onde consta seus lucros obtidos ao longo do ano, no caso, o ano-calendário. Quando nós falamos ano-calendário, eu me refiro ao ano anterior ao qual estamos declarando. Por exemplo, estamos agora em 2020, nosso ano-calendário é 2019. Em 2020, nós declaramos os nossos ganhos de 2019. Para determinar se o MEI tem que fazer a declaração do IRPF, vamos checar algumas informações. O MEI deve entregar a declaração caso ele tenha Rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano-calendário, no ano anterior, que dá mais ou menos R$ 2.380,00 por mês. Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00. Esse rendimento aqui, isento ou tributado na fonte, ele diz respeito a ganhos, como por exemplo, prêmios, ganhos de indenizações, que em alguns casos, eles são tributados na fonte. Ou seja, a pessoa que está te pagando, seja a empresa que está te pagando um prêmio ou uma indenização, ela já tributou, já pagou imposto disso aí na fonte. Então, você recebe esses valores sem custo algum de imposto, mas ele já foi tributado lá na fonte. Se esses valores passarem de R$ 40.000,00, você é obrigado a declarar o imposto de renda. Se o MEI tem pós-se ou propriedade, bem ou direitos, inclusive terra nua, valor total superior a R$ 300.000,00, ele também deve declarar. Se você precisar de maiores informações sobre essas regras e o que você tem que atender como requisito para entregar a sua declaração, você pode verificar no site da Receita Federal ou fazer uma pesquisa na internet sobre o que obriga você a declarar o imposto de renda, independente de você ser o MEI ou não. Vamos então aqui imaginar que o MEI não tem posses com valor superior a R$ 300.000,00, é um MEI bem simples, que apenas tem o seu MEI para o seu sustento. Vamos identificar se ele obteve rendimento tributável acima de R$ 28.559,70 no ano anterior, no ano calendário, se ele teve rendimentos isentos de R$ 40.000,00 ou mais no ano calendário também. Vamos imaginar se ele tem esses valores aqui. Como eu faço esse cálculo para saber então se eu tenho esses valores? Vamos imaginar que o MEI teve um faturamento bruto de R$ 60.000,00 no ano calendário. Desses, retiramos os gastos e despesas que o MEI teve ao longo do ano. Nesse caso, R$ 20.000,00. Vamos imaginar que você, como MEI, teve gastos e despesas, seja com combustível, compra de mercadoria, enfim. Você teve R$ 20.000,00 de gastos. Com aluguel, telefone, internet, água, força, etc. Você teve um faturamento bruto de R$ 60.000,00. Teve gastos de R$ 20.000,00. E o seu lucro é de R$ 40.000,00. O lucro que você tem na sua empresa MEI, que pode ser usado na sua pessoa física, é de R$ 40.000,00. Tomando como base, então, o lucro, detalhe que isso aqui já é o lucro de R$ 40.000,00, analisaremos mais algumas regras. Como o MEI não é obrigado a ter contador e contabilidade, ele pode ter, mas ele não é obrigado, existe uma tabela de lucro presumido. Isso significa que esse lucro presumido é o montante que o MEI pode declarar como ganho zento de tributação. Bom, o MEI teve aqui um lucro de R$ 40.000,00, e esses R$ 40.000,00 podem ser utilizados na sua pessoa física sem problema algum. Você que tem o seu MEI, tem um salão de beleza, vende de porta em porta, tem uma feira, enfim, eu não sei qual é a sua atividade. Faz transporte de imóveis, faz entrega, enfim. Você teve um lucro de R$ 40.000,00, porém, esse lucro de R$ 40.000,00, ele não é interpretado como o seu lucro total, livre de impostos, digamos assim. Existe uma tabela de lucro presumido, ou seja, como o MEI não tem contabilidade, como o MEI não é obrigado a ter contabilidade em contador, ele pode ter, mas ele não é obrigado, existe uma tabela de lucro presumido, isso significa que esse lucro presumido é o montante que o MEI pode declarar como ganho isento de tributação, ok? O MEI que não tem contabilidade e faturou aí cerca de R$ 40.000,00 com venda de mercadoria, produtos, com transporte, entregas, seja lá como for, ele faturou um total líquido de R$ 40.000,00, isso aqui é o lucro do MEI, R$ 40.000,00. Porém, como ele não tem contabilidade para comprovar os seus ganhos, seus gastos, as suas despesas, existe uma tabela de lucro presumido, que é uma porcentagem que determina o lucro realmente que o MEI obteve. E aqui nós temos a seguinte tabela, veja que o lucro presumido depende do tipo de atividade do seu negócio e corresponde a 8% no caso de comércio, indústria, venda de mercadorias, 16% no transporte de passageiros, 32% para prestadores de serviço, ou seja, eu tenho aqui uma parcela de 8, 16 e 32% de lucro presumido. Esse lucro presumido aqui é o que nós vamos chamar de isenção, ou seja, o lucro isento de tributação. Para o MEI prestador de serviço, fatorou aqui, teve o seu lucro de R$ 40.000,00, multiplicamos por 32%, que é 32% aqui, é o lucro presumido para quem é prestador de serviço, e obtivemos aqui R$ 12.800,00, isso aqui é isento, é o nosso lucro presumido. Eu pego então os R$ 40.000,00, subtraio esses R$ 12.800,00 aqui, que é o meu lucro presumido, e obtenho aqui um lucro tributado de R$ 27.200,00. Tenho um total aqui de R$ 40.000,00, tenho aqui isento R$ 12.800,00, e eu tenho tributado R$ 27.200,00. Aqui está o meu ganho isento de tributação, eu não vou pagar imposto sobre isso aqui, e eu tenho aqui o meu ganho tributado, que eu pagaria imposto sobre isso aqui, mas esse MEI não é obrigado a declarar o IRPF, porque o seu montante aqui tributado não ultrapassou a faixa de isenção R$ 28.559,70, ou seja, não chegou aqui nesse limite. Então eu não tive um rendimento tributável nesse MEI aqui, acima de R$ 28.000,00. Então esse MEI aqui, prestador de serviço, ele não é obrigado a declarar o imposto de renda. Basicamente então, esse MEI aqui não é obrigado a declarar o imposto de renda da pessoa física. E eu tenho aqui um outro exemplo, que é o MEI que trabalha com comércio e venda de mercadoria. Ele teve aqui o seu lucro de R$ 40.000,00, vou multiplicar aqui por 8, que é 8%, o seu lucro presumido para quem trabalha com comércio e venda de 8%, e eu obtive aqui R$ 3.200,00 de parcela isenta, de lucro presumido. Depois eu pego aqui os R$ 40.000,00, subtraio esses R$ 3.200,00 e obtenho R$ 36.800,00, que é a parcela tributada. Tendo então um lucro total de R$ 40.000,00, isento R$ 3.200,00, tributado R$ 36.000,00. Ou seja, este MEI aqui está obrigado a declarar o IRPF, que é o imposto de renda da pessoa física. Aí você pode extrair um pouquinho e se perguntar, nossa, mas ele teve aqui o mesmo lucro de R$ 40.000,00, só que este MEI aqui que trabalha com venda de mercadoria, comércio, ele vai ter que declarar o imposto? Sim, porque o lucro presumido de quem trabalha com comércio e venda é menor, é apenas 8%. Sendo assim, resultou aqui num valor tributado de R$ 36.000,00, que ultrapassa lá os R$ 28.000,00 e alguma coisa lá, de limite de dispensa de entrega da declaração. O lucro presumido de quem presta serviço aqui é 32% e de quem trabalha com venda de mercadoria é de 8%, tá? Isso é regra da Receita Federal, ok? Tomando como base, então, essas informações aqui, basta você fazer os cálculos, verificar aí qual é o teu lucro total, quanto você obteve de lucro, lembrando que é o lucro, tá? E depois que você já pegou o teu valor total bruto dos teus ganhos, já subtraiu as suas despesas e obteve o seu lucro. Faça aí os cálculos tomando como base se você é um prestador de serviço, se você trabalha com venda de mercadoria ou transporte de passageiros e verifique quanto você obteve de lucro isento e de lucro tributado, tá? Lembrando que nós temos aqui os valores, 8% para quem trabalha com comércio e indústria e venda de mercadoria, 16% para quem trabalha com transporte de passageiros e 32% para prestadores de serviço. Eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Abraço e até o próximo vídeo.